Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates, aqui quem está falando é o Guilherme, vamos que vamos, pessoal, a continuidade aqui é a nossa programação da semana, conversando e debatendo com os movimentos, e escutando um pouco as demandas deles e tudo mais, e vamos aqui conversar com a Ângela, do FETAGRI, e para conversar, debater sobre as demandas da organização que ela faz parte, enfim. Então, peço aí primeiramente para a Ângela fazer sua apresentação inicial. Bom dia, sou a Ângela, presidente da FETAGRI Pará. Quero agradecer o convite da mesa de debate para falar sobre as demandas do movimento. Sou uma agricultora familiar, presido a federação há oito anos, já no segundo mandato. É uma federação da Amazônia, da região norte, e nós temos tantas demandas, como estar na Amazônia. É um desafio também defender a agricultura familiar, pautar as questões da agricultura familiar. E nós estamos aí nessa luta. E uma das missões, que são mais de uma, da federação, é a luta pela terra, é a defesa do direito dos trabalhadores e das trabalhadoras nessa questão de acesso à terra, mas um acesso à terra com políticas públicas. Então, nesse momento que a gente vivencia da conjuntura, da política econômica, social, a gente tem vários desafios para avançar no processo da educação do campo, porque para nós é tão importante ter jovens, homens e mulheres, também vivenciando essa educação de qualidade, para que possa trabalhar no seu pedaço de terra, no seu lote, com a experiência, com a vivência, mas também com acesso às tecnologias, às inovações de pensamento, de técnicas agrícolas. Então, tudo isso é importante para nós. Perfeito, Ângela. E eu gostaria que você falasse um pouco mais das demandas do movimento, o que o movimento reivindica. Muito bem. É uma pauta, aquela histórica, que nós, dos movimentos sindicais, sociais, que é a reforma agrária, que a gente já vem há anos lutando, entra governo, sai governo, e a gente vem lutando pela reforma agrária. Mas essa reforma agrária, como eu disse anteriormente, não é só acesso à terra. Nós temos a demanda da habitação rural, nós temos a demanda, apesar de ter tido um programa no outro governo Lula, muito grande, muito acessível, do Luz para Todos, mas ainda temos, principalmente na Amazônia, muitas áreas descobertas da eletrificação rural, a questão do crédito mais acessível. Então, temos que trabalhar as questões das mulheres, de acesso a crédito mais simplificado para as mulheres, para a juventude, porque a gente precisa fazer também essa sucessão rural, para que o campo possa ser oxigenado pela juventude. Então, tudo isso é demanda que está na nossa pauta, regularização fundiária, a partir dos estados também, porque nós temos vários olhares nas nossas demandas. Nós temos a demanda para o governo federal, demanda para o governo estadual e demandas que são também do município. Isso a gente sempre pontua na luta que a gente faz. E, Ângela, qual que é a importância da agricultura familiar para o país? Qual é o importante que é discutir isso para a sociedade? O principal ponto é a produção de alimentos, porque a agricultura, quando ela está bem trabalhada, ela influencia na cesta básica, ela influencia no PIB, ela influencia na inflação, porque se nós temos uma abundância de alimentos, é lógico que nós vamos ter menores preços. Então, isso quer dizer que tem mais pessoas, principalmente que têm um poder aquisitivo menor, tendo acessibilidade aos alimentos, porque quando você vê preços altos, as pessoas param de comprar. Então, isso é uma coisa que nós já estamos, há muito tempo, percebendo que, na medida que você tem uma grande abundância de produção de alimentos, é lógico que vai cair o preço e as pessoas vão ter mais condições de comprar determinados produtos. Então, por isso que a agricultura familiar é importante. Os governos têm que perceber que a agricultura familiar, ela influencia em tudo isso. E dá qualidade de vida para as pessoas no campo, nos municípios, a economia gira, quando tem feijão para vender, quando tem mandioquinha, quando tem vários produtos da agricultura familiar, você vê baratear os preços, e a economia girando. E tem determinados produtos que ele tem um ciclo muito rápido. Então, tudo isso influencia na qualidade de vida das pessoas, do ponto de vista da compra, do ponto de vista da alimentação. Por isso que a agricultura familiar é importante. E manter o núcleo familiar também ocupado, trabalhando, e movimentando ali a terra, dando uma função social para ela. Então, tudo isso é importante. A agricultura familiar favorece tudo isso. Ângela, tem muita gente aí que, para defender o agronegócio, fala que o agronegócio sustenta o país, e mais, que é ele que alimenta as pessoas. No seu entendimento, é verdade esse tipo de afirmação? Eu discordo dessa afirmação. É lógico que o agronegócio, porque o agro hoje, ele se apropriou de muita coisa. Ele faz a propaganda como se ele fosse o grande produtor do cacau, mas nós temos pesquisas que dizem que a agricultura familiar que tem a maior parte de produção. Mas, a produção do agronegócio trabalha com a monocultura, mais para commodities, para exportação, para fazer ração, enfim. Mas, o grosso da produção, da diversidade, que é importante pontuar aqui, a agricultura familiar trabalha com a diversidade de produtos. Então, numa propriedade, você tem diversas plantações. Você planta hortaliça, você planta mandioca, você planta milho, você tem um saf, você tem pequenos animais, e é isso que faz a diferença para nós da agricultura familiar. É essa diversidade que nós trabalhamos. Então, eu não concordo que o agronegócio que alimenta o país não é. Eles fazem essa narrativa, mas nós da agricultura familiar discordamos disso. Outra coisa que eu queria conversar aqui, que acho que é importante a gente debater, na sua opinião, por que o Brasil não fez a sua reforma agrária? Nós entendemos que perpassa por muita coisa realizar a reforma agrária. Primeiro, tem que ter vontade política. Segundo, tem que ter a estruturação, aí eu falo com o orçamento, dos órgãos que têm a tarefa de realizar a reforma agrária. e aí tem mais o enfrentamento da questão do latifúndio, da grilagem, e tudo isso passa pela questão da regularização das terras, dos territórios. Então, todo esse processo tem que ser feito para acontecer de fato. É como eu disse, vontade política, focar, ter um plano prioritário de regularizar, de tirar quem está no acampamento, assentar, aí vem assistência técnica, tudo isso tem que vir junto para a reforma agrária acontecer de fato. Mas o primeiro ponto é vontade política, depois orçamento, depois a ressignificação das instituições, como o INCRA, que precisa estar estruturado, não só com estrutura física, mas com estrutura de pessoal para poder ir para o campo, para fazer de fato acontecer a questão da reforma agrária. Eu vejo dessa forma. Perfeito. Ângela, no ano passado, aconteceu a CPI do MST, como que você viu essa CPI e como que uma ação dessa atinge o movimento que você faz parte? Não acho natural eles focarem em uma CPI nos movimentos sociais, como o MST, mas como a gente vive num país democrático, tudo é possível. Graças a Deus não encontraram nada que desabonasse a conduta do movimento, então caiu por terra aquele pensamento de que iam encontrar falcatrua, algum tipo de coisa. nós estávamos firmes, nós somos parceiros do MST, porque nós somos do movimento sindical de trabalhadores e trabalhadoras rurais, que tem CNPJ, que tem personalidade jurídica, coisa que o MST não tem, mas nós somos parceiros na luta da defesa da reforma agrária, então, para lhe dizer a verdade, não nos abalou. Nós tínhamos confiança de que os companheiros e companheiras do MST não deviam nada, não temiam nada, então, de fato, nós estávamos confiantes de que não iam encontrar nada no processo de investigação, de CPI, enfim. E, Ângela, qual que é a avaliação que o movimento faz em relação ao governo do Lula-Alckmin? Muito bem, a nossa avaliação do governo atual, de Lula-Alckmin, é que muitas políticas importantes estão acontecendo, está no caminho certo, você viu, melhorou a economia, muitos programas sociais que têm um olhar para as pessoas que estão em estado de vulnerabilidade, em situação de vulnerabilidade, mas, para a agricultura familiar, nós entendemos que precisa ter uma certa emergência em algumas pautas, na aceleração de atender algumas demandas que estão postas, principalmente essa questão do crédito, da reforma agrária, da assistência técnica, enfim. Precisamos melhorar esse atendimento do governo para com a agricultura familiar, e por isso nós estamos nos organizando para o Grito da Terra Brasil, que já é uma pauta nossa histórica e vamos entregar nossa pauta ao governo federal da agricultura familiar. Então, nossa avaliação é essa, que está no rumo certo, mas precisa melhorar em algumas áreas, principalmente nessa questão da agricultura familiar. Ainda precisa ter mais investimentos para que o campo possa produzir mais. Ângela, muitas das pessoas aí, quando escuta sobre movimentos do campo e tudo mais, reforma agrária, logo tem a visão preconceituosa de que o movimento é vagabundo, que essas pessoas não trabalham e tudo mais. Eu gostaria que você repatesse esse tipo de argumento. O que você fala é uma realidade. Nós do campo contagiano, que é a nossa confederação, já discutimos isso, a gente discute permanentemente a questão do preconceito. Inclusive, muitas pessoas acham que o campo é lugar de atraso. E por que existe esse preconceito na sua opinião? primeiro, as pessoas são preconceituosas porque elas não percebem a desigualdade. Então, a desigualdade que sempre houve de investimento de políticas públicas no campo fez com que as pessoas não tivessem acesso a muita coisa. E aí, quando você não percebe que existe uma desigualdade porque você está na sua zona de conforto, aí é muito fácil você ter preconceito com as pessoas que estão reivindicando determinadas políticas. eu entendo dessa forma. E a falta de conhecimento, como eu falei para você, como eu estou colocando aqui. As pessoas não conhecem o sentido do movimento, quais são as pautas, aí passa a discriminar por discriminar, sem ter o conhecimento da luta daquele movimento. A luta pela moradia, você está com uma pauta justa de estar lutando por moradia para as pessoas. A luta do campo, aquisição de terra para a produção, produção de alimentos que vai servir à sociedade. Então, quando as pessoas não conseguem compreender isso, elas passam a discriminar. Falando em desigualdade, como que anda aí a questão das políticas públicas para o campo, para o agricultor familiar, se essas políticas têm respondido às demandas? Hoje, a partir do governo Lula, nós temos um leque de políticas que precisam ser acessadas. Então, o nosso esforço enquanto movimento sindical, enquanto Contag, e FETAGRE, de todo o Brasil, é organização, ter o nosso povo organizado para poder ter acesso a essas políticas públicas. Aí, você sabe, perpassa por documentação, por algumas burocracias, e a gente tem que vencer, furar essa bolha para a gente poder ter acesso a algumas políticas públicas. Mas que hoje tem uma oferta muito grande, tem. Agora, para ter essa acessibilidade, nós precisamos estar organizados. E nós temos discutido muito isso. E, Ângela, como que o movimento enxerga a questão da violência no campo? E qual que é o debate que o movimento faz em relação a esse tema tão, que na minha opinião, delicado? Realmente, a questão da violência no campo, ela é um tema delicado. ela é um tema delicado de discutir, é um tema delicado de enfrentar, e é um tema perigoso de vivenciar. Digo isso porque sou do Norte, sou da Amazônia, sou do Pará, e nós já enfrentamos muita coisa, e tem um fator que é muito latente nessa questão da violência, que é a impunidade, a apuração dos casos, quando são assassinados, os ativistas, os sindicalistas, os ambientalistas. Então, é um desafio vencer esta violência, mas como é que a gente vai vencer? A gente precisa ter um certo investimento também, de fiscalização, de apuração dos fatos que já aconteceram, que continuam acontecendo. Essa questão agrária, ela acaba sendo também na disputa pela terra um fator que tem desencadeado muita violência à luta pela terra. Então, tudo isso precisa ser enfrentado, precisa ser enfrentado com algumas políticas. Para poder enfrentar a violência nos territórios, a gente precisa ter a atuação dos governos, seja ele municipal, estadual, para que a gente possa ir diminuindo essa disputa, essa violência e a apuração dos casos que já aconteceram para poder ter as punições necessárias, porque senão fica essa questão da impunidade e a violência continua imperando. Então, realmente é um tema delicado de enfrentar, de vivenciar. A gente tem tido exemplos muito claros de fatos que aconteceram, chacinas pela luta pela terra, enfim, momentos assim que esperamos não vivenciar mais, que são muito dolorosos. E quando ocorre esse tipo de ação, Ângela, como que o movimento tenta lidar, até mesmo para a questão de defesa dos integrantes? primeiro é o susto. Depois, nós vamos buscar, através do movimento, seja local, estadual, nacional, todos os mecanismos e todos os instrumentos que possam nos ajudar, que é a investigação, que é a apuração dos fatos, que é acionar os órgãos que são responsáveis pela regularização das áreas, seja estadual, seja federal, enfim. A polícia civil, polícia federal, é assim que a gente lida com esses fatos, né? E para a proteção dos nossos ativistas, dos nossos sindicalistas, a gente tenta buscar proteção nos órgãos competentes. eu sempre digo quando acontece qualquer fato de violência que eu acredito nas instituições, eu sempre coloco isso, então a gente acaba recorrendo a essas instituições para ter uma proteção maior. E, Angela, e ultimamente se discute bastante a questão da fome no Brasil, né? Qual que é a importância de movimentos aí que pregam a agricultura familiar no combate à fome no Brasil? E quais são as ações que vocês tomam, né? Para atender a população que sente fome? Nós temos duas coisas no nosso radar. Primeiro é o combate à fome, produção de alimentos. Nós temos até uma narrativa na FETAG de Pará que é agricultura familiar é o caminho para combater a fome. mas nós temos também no nosso radar o desperdício porque nesse país assim como tem fome tem desperdício de alimento. Então a gente trabalha com duas coisas no nosso radar produção de alimentos mas também não desperdiçar. E aí hoje a gente tem inclusive pelo governo federal cozinhas comunitárias a gente trabalha muito a questão da economia solidária que é importante no combate à fome, né? Você fazer troca de alimentos você não tem isso eu te dou isso da questão das periferias na questão da época da Covid a gente vivenciou muito isso porque querendo ou não no campo a gente produz alimentos quando não tem uma coisa tem outra, né? E nas periferias das cidades não as pessoas tem muita dificuldade de ter comida quando não se tem emprego quando não se tem nenhuma possibilidade de adquirir o alimento então nós trabalhamos com isso, né? Na produção de alimentos que é importante mas com olhar na economia solidária que favorece a gente poder estar doando alimentos a cesta básica da agricultura familiar nós fizemos muito isso na pandemia e na medida que a gente aumenta a produção de alimento a gente vai ter fartura como nós dizemos mas também você sabe que o desemprego também gera fome então nós lutamos para que as pessoas tenham condições de ter ou o seu pedaço de terra para produzir alimentos para não passar fome ou ter acesso a mão de obra rural também para poder ter condições de comprar alimento enfim a gente discute tudo isso E Angela na questão do desperdício que você coloca quais são as ações que o movimento toma em relação a esse combate achei interessante você ter tocado nesse ponto na questão do desperdício tem que ter uma questão de conscientização se não tiver uma questão de conscientização nós vamos continuar desperdiçando as pessoas desperdiçam na SEASA que poderia fazer um processo de doação já há iniciativas mas você compra aquilo que você não vai consumir na totalidade ou você desperdiça mas é incapaz de fazer um processo de doação então é conscientização mesmo nós precisamos ter nesse país uma conscientização contra o desperdício E Angela para a gente terminar aqui a nossa entrevista a gente está falando no combate à fome combater a fome como que você vê essa questão e a atuação dos governos seja federal estadual e municipal onde você está mas também pode falar em outros lugares também se você quiser nesse ponto a inclusão a inclusão em programas sociais a inclusão no processo da reforma agrária a inclusão da empregabilidade tudo isso vai favorecer de que as pessoas não passem fome o investimento no campo para a produção de alimentos é um fator que vai possibilitar nós fazermos o combate à fome então é isso aí pessoal estamos encerrando aqui mais uma entrevista do mesa de debates quero aqui agradecer a participação da Angela gostei aqui do nosso papo acho importante e passo a bola para ela fazer suas considerações finais em primeiro lugar é gratidão por este momento por ter possibilidade de estar dialogando nessa mesa de debates com várias temáticas falando do campo da inclusão da desigualdade da fome enfim para nós da Amazônia é muito importante dialogar sobre isso nós que defendemos a agroecologia produção de alimentos saudáveis então para terminar agradecendo essa oportunidade eu desejo um abraço amazônico para todos então é isso aí então mais uma vez agradecendo a Angela também agradecendo você que estiver nos acompanhando aqui nessa entrevista peço aí que se inscreva no canal podcast mesa de debates de tudo um pouco acompanhe o nosso trabalho curta compartilhe comente esta e outras entrevistas além disso segue a gente no tiktok no instagram e no facebook então é isso aí muito obrigado a todos e até a próxima fui